A dor nas costas causada pelo home office durante a pandemia traz grandes incômodos em algumas pessoas, principalmente naquelas que já estão pré-dispostas a terem problemas na coluna. Janaína conta que com a pandemia, ela, que é professora, teve de trocar a sala de aula por aulas remotas. O trabalho home office trouxe a ela muita tensão e dores nas costas. Sendo professora, eu tinha dinâmica muito de caminhar pela sala, pelos alunos, então a minha dinâmica era muito mais em pé. Então agora com o ensino remoto, hoje eu tenho que ficar muito mais tempo sentada do que nesse movimento corporal. Segundo Janaína, as dores só foram curadas com a osteopatia e correção da postura. A osteopatia, como eu disse, é uma especialidade dentro da fisioterapia que atua com terapia manual. E ela busca as disfunções e não só os sintomas do paciente, não só a dor. Então a gente avalia a estrutura corporal de uma maneira geral, buscando essas disfunções, disfunções musculares, articulares, viscerais e até cranianas. E quando a gente encontra, a gente trata essas disfunções. Segundo a especialista, isso aconteceu porque de imediato as pessoas não procuraram colocar o computador no local adequado. A maioria das pessoas adaptou o local da casa com uma mesa de jantar ou da cozinha para o trabalho. No começo tudo bem, mas com o passar dos dias, muitas começaram a pedir ajuda de especialistas para curar a dor nas costas causada pela postura errada. A gente pede sempre para que sempre encoste bem, com o apoio bem da lombar. Primeiramente com a cadeira, teria que ser uma cadeira realmente com uma ergonomia muito boa. E depois manter uma postura bem com os pés apoiados no chão, bem com a coluna reta. A cervical sempre bem olhando para frente, nem muito para baixo, nem muito para cima. Então isso é uma das indicações que a gente passa para essas pessoas. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.